Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos começar a dar nossos primeiros pontinhos e vamos começar pelo básico, né? Bom, qual seria o básico? Como a gente faz pra começar o bordado? Então, ó, eu tô tirando um fio aqui de linha da meada, vou dobrar ele aqui no meio, juntar aqui as pontinhas. Vamos ver se dá pra ver direito, vou colocar a agulha, ó, e vou deixar uma laçada aqui embaixo. Ó, tá vendo a laçadinha aqui? Ó, por quê? Porque a gente vai começar o bordado sem nozinho, pra ficar um avesso legal. Bom, vamos lá, gente. O primeiro ponto que nós vamos fazer, que é o mais básico deles, é o ponto alinhavo. Então, o ponto alinhavo, vamos começar aqui, ó, nós vamos entrar com a linha, no começo aqui do risco que eu fiz, né? E vamos, aí vocês vão calcular uma distância que vocês queiram. Então, mais ou menos assim, ó, um meio centímetro. Vamos entrar de novo e agora, ó, aqui atrás, como eu falei pra vocês, ó, vou passar a agulha dentro daquela laçada e, ó lá, ficou lá o nosso arremate inicial, tá? E agora, vamos de novo aqui pra frente. O alinhavo nada mais é do que você entra e sai, entra e sai. Então, vamos ver se eu consigo posicionar aqui de um jeito que dê pra ver direito, porque eu tô meio complicada com a câmera, pra pegar de pertinho. Então, vamos lá, ó, vamos entrar aqui, vamos sair lá pro avesso, mais ou menos, né, a mesma distância. Gente, se estiver torto, me desculpem, mas é que tá meio complicado de eu conseguir bordar e gravar ao mesmo tempo. Hoje não tem ninguém me ajudando, né? Então, eu tô sozinha, tá difícil. Se vocês conseguirem, vocês também podem fazer de um, digamos assim, de uma vez. Ó, entrou aqui, já pega, ó, ajuda com o dedo lá atrás e já pega aqui, ó, a distância e sai lá na frente. Tá vendo? Eu, particularmente, acho que sim, fica mais fácil do que o entra e sai, mas fica a critério de vocês. Ó lá. Calcula, né, mais ou menos a distância igual. E puxa. Ó lá. É o ponto alinhavo. Esse é o mais fácil de fazer. Eu vou trocar a linha e a gente vai fazer mais um pontinho. Pera aí. Pessoal, eu voltei pra mostrar como é que a gente acaba, né? Ó lá. Eu continuei a linha até ali, os pontos até o fim do risco. E como é que nós vamos fazer o acabamento, né? Então, vamos lá. Ó, vamos colocar de novo, passar a linha pra trás, pro avesso, né? Dando o último pontinho. Vamos virar aqui, ó, do avesso. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar a linha pelos pontos que nós já demos. Vamos, vamos ver. Ó. Oi, oi. Tá difícil aqui, peraí. Assim. Ó lá. Vamos passar por aqui. Alguns pontos. E ela vai ficar presa aqui atrás. Tá vendo? E agora, é só cortar. Pra ficar, como eu disse, né? Um avesso limpo. Ó lá. Cortou. E tá acabado ali, ó. Tá bom? Não tem perigo dele escapar. Então, agora sim, nós vamos fazer um novo pontinho. Pera só um pouco. Bom, pessoal, vamos lá. Como é que... Agora, o que eu fiz? Eu coloquei uma outra linha na agulha, dupla, e sem a laçada, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender como esconder o ponto quando, por exemplo, vocês cortarem, né? Que nem eu cortei essa linha aqui que eu tava usando, ela ficou sem laçada, né? Então, pra não se perder linha, né? À toa, a gente vai fazer assim. Então, como é que a gente vai fazer, ó? Pelo próprio direito aqui do tecido, nós vamos fazer um alinhavinho bem miúdo. Ó, vamos passar bem no risco, né? Da onde a gente vai bordar. Nós vamos passar a linha e fazer um alinhavinho nele aqui. Porque a hora que a gente vier com o bordado, ele vai ficar escondido dentro do próprio bordado, tá? Então, tá, ó lá. Viu? Passou por aqui. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o ponto haste. Qual é o ponto haste? É aquele avesso do ponto atrás. O pessoal usa bastante. Você pode usar eles pra fazer contorno ou até pra preencher um desenho. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Ó, a gente tá com a linha aqui, concorda? Que nós fizemos aqui o acabamento. Nós vamos entrar com a linha lá pro avesso. Só pra vocês verem, ó. E vamos começar tudo de novo. Nós vamos vir calcular mais ou menos a distância de dois pontos. Colocar a linha aqui. Vamos vir com ela de novo. Por isso que eu falei que vai, tem que ficar bem no risco que a gente vai fazer pra ficar escondido, né? Aquele primeiro alinhavo pra fazer o acabamento inicial. Acabamento inicial estranho, né? Mas é pra esconder o fio, né? Bom, tá vendo? Eu deixei ela assada. Por quê? Porque eu vou entrar com a agulha no meio desse ponto duplo que eu fiz. Dessa distância dupla. Ó. Eu vou sair aqui, ó. Lembrem-se de deixar sempre... Agora não precisa, né? Mas é duplo. Vai ser uma distância só. Mas lembre-se de deixar a linha sempre na mesma posição. Então, ó. Segura aqui com o dedo. Vem. Venho aqui. E vou sair aonde eu entrei. Ó lá. Boto a linha pra cima. Com os alinhavos aqui fica meio estranho de ver. Mas lá pra frente já dá pra perceber. Ó. Entro aqui aonde eu saí e puxo. Tá? Tá dando pra ver direito, será? Ó. Dou a distância. Entro aonde eu saí e puxo. Mais um. Ó. Entro aonde eu saí. Puxa. Ó. Agora que a bolinha vai ficar mais fácil de enxergar, ó. Entro aqui aonde eu saí. E puxo. Entra. Puxa. Sempre com a linha na mesma posição. No caso aqui tá pra cima, né? Por isso que eu tô segurando com o dedão. Fica mais fácil. Ó. E esse ponto vocês também vão... Podem fazer a variação de distância que vocês quiserem. Digamos que vocês estão fazendo uma haste de uma flor. Pode ser maior. Mas se vocês forem fazer um contorno que seja uma curvinha, alguma coisa assim. Vocês têm que fazer pequenininho, porque senão ele fica estranho. Tá, gente? Bom. Olha lá, pessoal. Vamos só acabar aqui, fazermos um pedacinho. No sistema do entra e sai. Ó. Entrou. Vou pro avesso com a agulha. Segurando a linha sempre na mesma posição. E volto do avesso aonde eu tinha dado o outro pontinho. Ó lá. E puxo. Mesma coisa. Vou pro avesso. E subo do avesso. Onde eu tinha acabado aquele. Tá meio repetitivo, né, gente? Porque... O ponto é repetitivo, né? Ó. E... Agora... Nós vamos só terminar ele lá atrás. Ó. Fui com ele pra frente. E vamos fazer aquele mesmo processo de ir passando o fio. Sem enroscar no outro, né? Ó. Vamos passando o fio aqui, ó. Pra ir prendendo. E dar o acabamento. Bom, pessoal. Por hoje é isso. Porque esse vídeo já ficou um pouquinho comprido. Espero que tenham gostado dos nossos primeiros pontinhos. No próximo vídeo nós vamos fazer o ponto atrás, que é o direito desse haste, né? Que também serve pra contorno. E vamos fazer mais um pontinho que eu gosto, que é a... Bom. Fica pra semana que vem. Vocês vão descobrir. E só mostrar pra vocês, ó. A nossa capa. Ou, né? A minha capa. Do... 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 Como é que tá ficando. Esse daqui é o ponto atrás. Que vocês vão ver na próximo vídeo. Até mais. Se gostaram, né? Cliquem no dedinho pra cima. Cliquem no like. Compartilhem com seus amigos. Acompanhem a série, né? E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.